É na boa cor Não tenho certeza Que é bom comer Que tem nada Nos montar, fazemos crescer De boa sorris Não tem falta De boa calor Não tem falta Escuta-nos para nós Não tem falta De boa sorris Não tem falta De boa calor Escuta-nos para nós Escuta-nos para nós Não tem falta Não tem falta De boa sorris Baby Antes de tu ires embora E dizes que não queres mais Que não tens mais amor para trás Antes de passares por essa porta Sem olhas para trás Antes de outro amor Tu abraças Deixa eu tirar as dúvidas Moço, tenho as minhas dúvidas Que tu já não me amas mais Deixa eu tirar as dúvidas Moço, tenho as minhas dúvidas Deixa eu fazer a prova Deixa eu fazer a prova dos nove 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 Eu quero, quero, quero Teu beijo, beijo, beijo Só mais uma vez Hoje eu te peço perdão Hoje eu te peço perdão E não quero ouvir Ou não Será que entre nós Tudo foi em vão Porque eu quero, quero, quero Eu quero, quero, quero Teu beijo, beijo, beijo Só mais uma vez Eu quero, quero, quero Eu quero, quero Teu beijo, beijo, beijo Só mais uma vez Então diz-me o que sentes, baby Então diz-me o que sentes, baby Então diz-me o que sentes Então diz-me o que sentes Ah